Oi, eu sou Gabriel e hoje vou mostrar pra vocês a mesma coisa que eu costumo mostrar a respeito de mistura, só que com as tintas profissionais. Eu já gravei esse vídeo faz alguns meses, só que eu nunca tinha medo de gestar. Mas agora eu tô terminando, então segue vendo. Nesse primeiro quadro eu tô colocando as cores iniciais, que são o azul, o amarelo e o vermelho. Eu vou deixar a lista delas na descrição. E estão em diferentes concentrações, tá? Na hora de fazer as misturas. A linha é a que tá a cor mais forte, tipo, na segunda linha o que vai tá mais forte na mistura de vermelho com amarelo vai ser o vermelho. E na terceira linha o inverso. Bom, a ideia é perceber como diferentes concentrações de tinta conseguem diferentes tons da mesma cor, digamos assim. Um vermelho, um vermelho não, um laranja mais avermelhado, ou mais amarelo, ou tons diferentes de verde. Isso vai ficar mais claro quando for pro verde e pro roxo. O roxo acho que nem tanto. Outra coisa que vai influenciar isso vai ser a temperatura de cor. Que vai um pouco além do cores quentes e cores frias. Do vermelho como cor quente e azul como cor fria. A gente, depois de um tempo, começa a perceber que existem temperaturas diferentes da mesma cor. Existe um azul quente e um azul frio. Existe um vermelho quente e um vermelho frio. E isso eu pretendo fazer um vídeo a respeito desse assunto daqui a algum tempinho. Na verdade eu tinha feito, só que eu perdi ele. Percebe a diferença dos dois verdes? É o mesmo azul, é o mesmo amarelo, só que um com mais azul, outro com mais amarelo. E as cores que são o resultado dessa mistura são absurdamente diferentes. Aí eu estou fazendo uma segunda camada da mistura do amarelo com o vermelho, porque secou de uma forma meio estranha, então eu quis dar uma avivada nessa mistura. Grosso modo, nessa primeira mistura é isso. Esses quadradinhos pretos que tem aí no meio são pra demonstrar a opacidade. Tanto que daqui a pouco, no final do vídeo, no final dessa parte, pelo menos, vocês vão ver que eu vou fazer uns quadradinhos embaixo. Porque tendo os quadradinhos assim, eu consigo comparar se a mistura fica mais opaca ou mais transparente. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto. Bom, nesse quadro agora do lado, eu vou falar de uma técnica que chama glazing, que é basicamente sobreposição. Depois eu percebi que ter colocado essa área de isolamento com fita crepe e aí foi um erro, mas segue que o resultado não vai ser tão influenciado assim. Bom, o que é o blazing? Sobreposição, como eu já disse. Então, eu vou testar como é a mistura das cores, fazendo isso, só que em vez de misturar elas no godê, eu misturo elas no papel direto, sobrepondo elas. Pra isso é importante você saber o índice de reativação, digamos assim, da tinta. Porque às vezes, se eu passar uma segunda camada de tinta de uma cor em cima de uma outra, que é facilmente reativável, eu vou ter uma mistura que não vai ser a mistura que eu quero. Eu não vou sobrepor elas, eu vou limpar a camada de baixo e fazer uma camada da tinta em cima que vai zoar tudo, todo o efeito que eu queria. Eu acho que eu fiz concentrações muito fortes de tinta pra fazer esse efeito. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais aguado, né, pra eu conseguir uma mistura melhor. Vocês conseguem perceber a diferença entre a cor que eu fiz na palheta e a cor da sobreposição. Mesmo não sendo a melhor forma das sobreposições ali do lado, como eu já disse, eu consigo perceber que dá pra ter diferentes formas de construir cor em uma mesma obra, em uma mesma pintura. Dependendo do efeito que eu vou dar. Tem uma youtuber que se chama Danica Seals, aconselho muito, já falei dela aqui, que ela usa muito essa técnica. E com essa técnica você consegue construir profundidade, inclusive nos desenhos. Então vale bastante a pena dar uma pesquisada em novas técnicas de pintura. Bom, vejo vocês daqui a pouquinho, no final do vídeo. Bom, é isso. Nesse vídeo eu coloquei só essas duas formas de testagem, que é muito interessante de se fazer com qualquer tica de pintura profissional ou não. Eu costumo fazer isso no meu caderno, como eu mostro pra vocês, tem uma playlist de exercícios de aquarela, que vocês podem dar uma olhada. E eu faço isso lá, e aqui é uma forma de você manter tudo junto. Porque lá eu faço página por página, cor por cor. Aqui eu coloquei tudo junto, na verdade todas as três cores iniciais que eu tenho da linha profissional, mas que em breve eu vou fazer o maiorzão com as cores todas que eu tenho. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.